Boa noite a todos, meu nome é Maria Tereza, eu sou arquiteta, estou aqui representando o arquiteto Gustavo Partezani, que é o diretor de desenvolvimento da São Paulo Urbanismo, mas, na verdade, eu trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, sou arquiteta graduada na FAO, mestrada, doutorada, mas eu costumo dizer que a minha melhor formação são os mais de 30 anos que eu trabalho com planejamento urbano dentro da prefeitura, que realmente a gente não aprende na escola. Há algum tempo, também, não exatamente esses 30 anos, mas muito tempo dessa minha vida profissional, fui estudando projetos de desenvolvimento para a Zona Leste, que figura como diretriz para o desenvolvimento da cidade desde 1967 e, talvez, antes disso. no PUB você já tinha a diretriz para que a cidade se desenvolvesse para o Leste, diretriz ou Oeste, mas pelas limitações do Sul e do Norte. Bem, a Zona Leste, eu gosto dessa sequência de slides, mostra exatamente quanto ela teve uma urbanização bastante diferenciada, mesmo sendo, essa que vocês veem é o perímetro da operação urbana que a gente está estudando, exatamente o que vai ser, mas ela teve uma urbanização bastante diferenciada. Começa com o núcleo de São Miguel, aqui no começo do século passado, e, ao longo do tempo, ela vai se estendendo. Itaquera também tem esse crescimento, mas, logo, melhor, na década de 1950, com algumas barreiras físicas, que é a ferrovia que cruzava aqui, mas, já na década de 1970, com algumas atuações do governo municipal, a gente tem a construção dos conjuntos habitacionais nessa região, aqui hoje, no Padre Manuel da Nóbrega, e a cidade de Tiradentes, pelo menos a aquisição das terras foram feitas nesse período. E São Mateus, que fica aqui embaixo, ele tem uma urbanização mais acelerada na década de 1990, e agora, como vocês veem nos acontecimentos recentes, do chamado Pinheirinho II, ele teve... Está existindo muito poucas áreas livres ainda a serem ocupadas, e as que estão livres têm que ser preservadas. Eu não tenho ainda a imagem de 2010, estamos tentando, mas a Zona Leste tem peculiaridades interessantes. Aqui a chegada da Cis Ribeiro, ou melhor, da Ayrton Senna, na Jacu, aqui o cruzamento da José Pinheiro Borges com a Jacu, essa aqui é a Jacu, a José Pinheiro Borges no antigo leito da CPTM, e isso em Itaquera. E aqui o Morro do Cruzeiro, que é atrás dessas torres, estão os aterros sanitários, um já desativado, mas o sítio floresta em plena operação. Então, o universo da operação urbana realmente é hoje aquele perímetro que eu mostrei inicialmente, tem 111 mil hectares, são 110 milhões de metros quadrados, mas foi uma área de estudo que tentamos desenvolver um plano de desenvolvimento integrado para aquela região. Apesar de melhorias de alguns índices no município como um todo, na última década, realmente de escolaridade, a diminuição do número de moradores para o município, a diminuição bastante intensa da violência, da morte por homicídios, queda de desemprego, melhoria da escolaridade, a Zona Leste ainda aguarda, e já como um todo, a Zona Leste, depois do Aricanduva, ela aguarda os piores índices da cidade, juntamente com o Sul, mais Grajaú, Parelheiros, Miboi Mirim, mas ela é realmente, ela continua tendo os maiores índices de, olha, que interessante, mas de adensamento populacional, ela é a que concentra maior, a densidade demográfica, ela se equivale à área central, apesar de ter um padrão horizontal de quase 100% do território, sem tanta verticalização, mas ela tem uma densidade populacional equivalente à área central, a renda média é a menor do município, e o número de empregados, realmente, ela é a que tem, proporcionalmente, o número de habitantes, a menor relação. Aqui, fora isso, o fato dela também ter uma maioria da população de jovens até os 24 anos, ela também, a população, ela concentra o maior índice de desempregados numa faixa etária mais nova. Isso é um grande problema para os futuros das famílias, que é aqui a região de maior desemprego nessa renda, nessa faixa etária de 16 a 29 anos. Aqui, com relação a gente, a operação urbana, o perímetro dela, ela é bastante diversificada, tendo a parte mais consolidada de urbanização em São Miguel. A Itaquera tem muita gente morando, no entanto, eu tenho aqui a APA do Carmo e a área industrial, e uma outra área ainda não muito ocupada. em São Mateus eu tenho muita gente morando, um adensamento grande, mesmo dentro das áreas de proteção ambiental. E algumas áreas aqui, aquela ocupação do Pinheirinho 2 ocorreu mais ou menos por aqui, ainda a serem preservadas, implantação de parques etc. E vocês veem que a densidade por emprego na operação como um todo é baixíssima. E uma das diretrizes principais é tentar dinamizar a atividade econômica nesse território. Por que nesse território? Ela é desse tamanho, mas... Enfim, ela é uma área de estudo mais do que operação urbana. Ela não pode ser entendida como as operações urbanas da região sudoeste. Ela é tratada como operação urbana, como uma porção do território que merece intervenções direcionadas e muito bem detalhadas. Bem, o que a gente quer para a operação, para essa área como um todo? É maximizar os investimentos públicos lá existentes. Seja na questão do sistema viário estrutural, que algumas áreas... Desde que eu comecei a acompanhar essa área, a grande dificuldade para investimentos para o mercado privado ir atuar ali era a acessibilidade e a mobilidade. Aos poucos, os vários governos foram melhorando essa acessibilidade. A Aricanduva, a Kalin Eide, a própria Justiça Pinheiro Borges, a Jacu, que teve sua complementação, e outras... Como se estivesse ligando toda a malha que era desconectada. Não é ainda bastante desconectada, mas melhorou muito. O que a gente gostaria é de maximizar esses investimentos. as ações e agir de forma estratégica em tudo isso. Para isso, a gente tem o coração da operação, que chamamos de polo econômico, juntamente com uma estratégia das leis de incentivos, que ainda não foi implementada. A questão do polo institucional, que tem o caráter de capacitação tecnológica, chegando à operação urbana como um instrumento urbanístico para ordenar as mudanças que estão sendo preconizadas para essa região. A região possui o fato de a gente, de vez em quando, falar que ela está no meio da região metropolitana. Então, ela tem hoje uma localização bastante estratégica, principalmente quando a Jacu foi complementada e ligada ao Rodoanel, aqui ao sul. Inclusive, ela está, assim, bastante congestionada com o movimento de carga que passa por aqui, porque hoje ela está sendo considerada como o braço leste do Rodoanel. Enfim, quando esse braço leste for construído do Rodoanel, nós ainda achamos que essa avenida vai ter um caráter bastante estrutural para a região. O que está sendo proposto? Em 2004, juntamente com a revisão, ou melhor, com a elaboração dos planos regionais, depois da aprovação do plano diretor em 2002, foi feito, foi aprovado uma lei de operação urbana para a região. Ocorre que esses dois instrumentos legais foram elaborados concomitantemente, só que a operação urbana não teve o mesmo processo de avaliação, gestão e debate que os planos regionais tiveram. Além do mais, ele propunha um modelo de adensamento e centralidade ao inverso do que foi consagrado nos planos. Os planos regionais dessas três prefeituras consagraram as centralidades já existentes, como a Mateu Bey, a Haguebe, a Jacu em si, aqui São Miguel, aqui o Centrinho de Itaquera, essa nova, porque, como passava o trem, já tinha aqui uns núcleozinhos de centralidade, então eles permaneceram como áreas de centralidade. E também essa operação urbana foi aprovada com a condição de que teria que ser feito o relatório de impacto ambiental. E ela tinha umas inovações de gestão. ela tinha uma tipologia que se assemelhava a uma agência local de desenvolvimento. E uma diferença de que ela era atrelada ao gabinete da então prefeita. Então a responsabilidade de tocar essa operação era do gabinete e não, por exemplo, da antiga Emurbi. Quando a Emurbi contratou o E.A. Rima dessa operação, o Tribunal de Contas suspendeu, enfim, esta operação nunca foi implementada. quando esse trabalho chegou até foi retomado para fazer a sua revisão, nós achamos que o modelo de adensamento, de uso e ocupação do solo presente nos planos regionais eram mais adequados para a região e, obviamente, teriam que ser refeitos. Então, um dos objetivos é fazer uma readequação dessa forma de adensamento na região, retomando como parâmetro as tipologias já existentes e tentando simplificar. Uma outra coisa é a melhoria da mobilidade. Esse mapa não tem tudo porque a gente... Vocês me perdoem que foi muito atribulada a minha convocação. Nós avançamos até porque a atual gestão tem um programa de corredores de transporte dentro daquele programa de 150 quilômetros que nós conseguimos, nós, a Operação Rio de Jacu, conseguimos que a SP Trans colocasse como uma malha de corredores interligados de forma que o munícipe aqui, principalmente nessa área mais urbanizada, vai andar 600 metros para poder acessar um corredor de transporte coletivo. Vai ser muito interessante. Uma outra conquista que nós conseguimos foi, junto à CPTM, um modo de trilhos de transporte coletivo de média capacidade, que fizesse a ligação norte-sul. Porque, como todos sabem, todas as nossas ligações são radiais, todos vão ao centro. Imaginamos que, quando a gente pega a OAD de 2007, ainda tem uma vontade muito grande dos habitantes aqui de irem para o centro. Mas, obviamente, é porque existe uma dificuldade muito grande de fazer essa ligação. E aí, a CPTM está desenvolvendo agora os estudos para fazer. Inclusive, ele vem lá de Guarulhos, entra pela Jacu, tem um papel catalisador aqui em uma área que é bastante fruto de uma ocupação bastante irregular. E a gente acha que essas duas estações podem ser utilizadas como um catalisador de renovação. Atravessa aqui o polo institucional e vai até Santo André e liga naquela antiga estação Pirelli e junta com os projetos de urbanização lá de Santo André. E, atualmente, também está sendo... Aqui tem o Expresso Tiradentes. O metrô diz que vai passar a linha 23. Imagino que era a 23. Chega aqui, vem para o São Miguel e chega até a Nordestina. Nós estamos pleiteando que ele vai um pouquinho mais para frente para fazer toda a integração. E a MTU está com o projeto de corredor na Jacu. Nós trabalhamos muito nas melhorias das conexões viárias, que têm alguns pedacinhos a serem abertos ou alargados para melhorar a mobilidade intraurbana. E temos também as proposições de conexões entre algumas áreas verdes, onde formam alguns corredores ambientais muito interessantes, que a Zona Leste ainda permite pensar nesses corredores ambientais. Principalmente, aqui, São Mateus. Como dizem todos, cada porção do território tem suas peculiaridades. Em São Mateus, nós temos aqui muitas áreas que já são parques em função dos créditos de carbono. Temos outros que estamos tentando incorporar na rede de parques. A própria área dos aterros sanitários, obviamente, assim que se esgotarem não vai levar muito tempo, porque essa forma como estamos tratando os resíduos sólidos na cidade não se sustenta e ela tem que descansar e vamos incorporar tudo no parque, nos parques da cabeceira do Aricanduva. Além de um outro parque que é o Morro do Cruzeiro, que é um projeto bastante interessante. Então, se o Urbem quiser tratar do Rio Verde, da Rio Verde, tem muitos projetos a ser feitos. aqui é a área do pós-institucional, que eu vou voltar nele, o croquis das áreas do parque linear do Rio Verde, que, infelizmente, não conseguimos avançar muito. Nós temos tratativas com a Sabesp, a Sabesp tem a obrigação de fazer o saneamento da bacia do Rio Verde, mas em Perroa por... Não sei se é desinteresse, mas a gente não chegou a um acordo da forma como seria implantado ou por conta de um retardamento nas decisões, que depois eu posso explicar. E o Morro do Cruzeiro é um dos projetos. Mas, de qualquer forma, pediram, que linda vista, é o segundo morro, é o segundo pico do município de São Paulo, mais alto. A gente tem várias ideias, até como um concurso para fazer uma torre de multimídia, ligação midiática com a Paulista, o Pico do Jaraguá e o Pedra Grande. Realmente é um projeto bastante interessante. Bem, mas vim para falar do polo institucional. Todo esse desenvolvimento nesta região, ela, obviamente, não pode deixar de contemplar um preparo da população para absorver essas melhorias que a gente quer tanto. Então, quando houve a oportunidade de desenvolver o que chamamos de polo institucional, nós, imediatamente, pensamos que a gente tinha que ter todo tipo de escola e técnica, capacidade, e eu também preparo da população para esses novos empregos. Esta área, ela é uma área que pertencia à Coab, quer dizer, é municipal, quase toda essa área aqui é municipal, e estava nas mãos da Coab. Na gestão da Mata Suplicy, houve a intenção de fazer um empreendimento habitacional que não vingou, para a sorte do que se mostrou bastante interessante em seguida. A partir de 2007, começou-se a discutir o que chamamos de polo institucional, uma vez que vai reunir muitas... Vai fazer com que o Estado avance nesta região. E a gente foi... Tentou que... Nós tentamos fazer uma estruturação de uma centralidade regional. Uma centralidade que pudesse ser de referência para a população, não só dessas três subprefeituras que eu falei, mas também, em Paulista, Guaianazes e Tiradentes, que não precisassem vir até o centro da cidade ou até a Moca, que é o Tatuapé, que é uma centralidade mais próxima deles, para obter alguns serviços. Não conseguimos, infelizmente, porque não é uma prática que o Estado consiga fazer seus projetos e desenhar tudo. Houve um certo parcelamento de... Ou melhor, vieram até... Essas áreas foram divididas em parcerias. E, apesar... Eu vou ter um desenho maior lá, mas a gente vai ter o Senai aqui, a FATEC, que está... A maior FATEC do Estado de São Paulo está sendo construída aqui, ela está quase pronta. O Fórum, era uma demanda antiga, vai ser construído aqui. depois... Deixa eu pegar o coisinho. Aqui é uma redefinição do terminal urbano. Era para ter uma rodoviária satélite, mas o projeto foi... Ele foi superado da rodoviária, mas vai ficar só a ampliação do terminal da Estação Itaquera. Aqui já existe um pouco a tempo. o Senai, a FATEC e aqui o Parque Tecnológico, que eu vou entrar mais em detalhes. Aqui vai ter uma instituição, que é a Dom Bosco, que também vai fazer capacitação. Ela atua em Itaquera e tem uma escola aqui também. E lá no centro de Itaquera, uma escola técnica bastante grande, é do padre Rosalvino, com uma liderança grande, e fazendo muitas ações na comunidade e uma base da Polícia Militar. Esta era a configuração até 2010. Apesar dessa área ter sido cedida ao Corinthians desde 1976, ninguém estava falando nada até 2010, quando, não sei exatamente o que aconteceu no Morumbi, e decidiram fazer as obras para a Copa aqui. A sorte é que a gente já tinha muito desse viário desenhado, já estavam previstos nos planos regionais, e a gente conseguiu não ser tomado de toda surpresa. Mas, obviamente, vocês sabem que alguns órgãos, principalmente engenheiros, tem algum engenheiro aqui? Eles atropelam bastante o que a gente acha mais desejável. na negociação, o viário saiu um pouquinho diferente do que isto, foi aquém do que nós gostaríamos, a negociação com a Aldebrecht foi bastante difícil, e, enfim, teremos o estádio aqui. E, para isso, o fórum não começou suas obras ainda, apesar do projeto estar pronto, e esse aqui é um centro de convenções, o que achávamos bastante interessante, uma vez que a cidade de São Paulo não tem mais áreas de exposição, mesmo que fosse deulagens no nosso projeto, anteprojeto, porque a gente não faz projeto. Na hora que licitar, cada um vai sair um projeto diferenciado. Mas a SPTURES se interessou bastante por essa ideia, principalmente para colocar uma escola de eventos. Sendo cidade de São Paulo uma cidade de turismo, de negócios e muitos eventos e feiras, nós achamos bastante interessante que houvesse um preparo, uma escola de eventos aí. Com relação ao PAC Tecnológico, foi uma proposição da então Secretaria do Trabalho. Primeiramente, nós achamos um pouco estranho, porque estava incandente a discussão do PAC Tecnológico de Jaguaré, na USP, mas que não se acertavam, como não se acertaram até agora. mas, de qualquer forma, nós achávamos, de repente, não, é interessante, mas não que seja, as pessoas falaram, não vai dar certo porque não tem ligação com as universidades, nós não temos universidades de porte perto. Eu falei, mas nós não precisamos de um PAC Tecnológico ligado à inovação, porque a gente vai correr sempre atrás do rabo através dessa inovação, mas a gente precisa de um PAC Tecnológico de difusão de tecnologia. Aí, a Secretaria do Trabalho contratou a FIP para fazer o perfil desse PAC Tecnológico. Nós entramos com a parte urbanística de justificativa de porquê desse PAC e como ele se daria, se ligaria ao restante da área. E eles se convenceram de que realmente seria uma ideia muito interessante ter o PAC Tecnológico de difusão de tecnologia. Aqui, somente são uns ensaios de volumetria, não vai ficar exatamente assim. Essas são as FATEC que estão realmente em fase final e o Corinthians, que parece que vai ficar desse jeito. Então, o PAC Tecnológico que nós nos credenciamos, a gente já tem o pré-credenciamento junto à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, ele ficaria... tem lá umas regras para se habilitar e a gente tem que demonstrar áreas públicas e privadas que podem receber tanto os laboratórios, as incubadoras e a pós-incubagem. Desta forma, o desenho não está tão bom assim, mas as incubadoras, os laboratórios, ficariam lá no polo institucional e a pós-incubagem no que a gente chama de polo econômico, que é a zona industrial de Itaquera. E, assim, a gente acha que vai conseguir fazer uma sinergia grande, além de ter um corredor ambiental, que é o PAC Linear do Rio Verde, junto aqui da APA, gerando conhecimento e difundindo conhecimento, tendo todo o suporte para a cadeia econômica que a gente deseja que seja implementada. Hoje, essa área industrial não tem muita... tem algumas indústrias, mas existem muitas áreas livres a serem ocupadas. Existem restrições ambientais aqui. Nós defendemos muito ainda esta zona industrial, porque esses usos maiores, não só indústrias, como o uso de porte maior, porque eles precisam de lotes maiores, e aí a gente consegue que eles tenham mais permeabilidade, mais controle, um controle ambiental e da região, enfim, não exatamente como nos padrões da zona oeste, ou da Moca, ou da Lapa Brasa, mas a zona industrial mais sustentável. E aqui foram feitos alguns desenhos para o PAC Tecnológico, onde a gente está tentando conseguir parte dos investimentos junto ao Estado para construir, pelo menos, o primeiro bloco. O que a FIP desenhou para o PAC Tecnológico seriam na forma de nuvens de tecnologia. Isso eu achei bastante interessante. Haverá profissionais que darão suporte aos empresários que desejam fazer suas inovações, seja de produto, seja de processo produtivo, além de a gente ter também as incubadoras que podem, no modelo tradicional das incubadoras, eles ficam dois anos e depois eles têm que ir para um outro território para se expandir. Deve haver também o suporte do SEBRAE para gerenciamento, enfim, desejamos que esse modelo dê certo, o PAC Tecnológico nessa gestão ainda não está sendo tão discutido, mas eles incorporaram, não foram refratários e vão, imagino que é um dos pilares que a gente imagina que a Zona Leste esteja precisando, porque, senão, deixar só ao sabor do mercado quase não vai dar certo. Nós temos algumas parcerias já feitas e também tentando mais avançar nesse sentido. Aí vocês veem os corredores ambientais junto com um reordenamento, ela não está assim, nós desejamos que tenham lotes grandes e também com muita área permeável no entorno, uma vez que eu tenho muitos córregos e cabeceiras aqui. Essa ligação próxima chega a ter dois quilômetros, elas não são juntas, mas aqui seria a pós-incubagem, aqui os laboratórios e o PAC Tecnológico. E, além disso, temos também o programa de incentivos da Zona Leste, que está sendo revisto, não são esses valores mais, a atual administração está revendo essa lei de incentivos e vai logo abrir o edital para esses territórios que já estão previstos na lei que foi aprovada em 2007 e a complementação em 2009. Do ponto de vista da operação urbana como um todo, acho que o doutor Jorge Wilhelm veio, já expôs aqui, nós contratamos um consórcio para fazer o detalhamento do plano urbanístico da operação. Eles estão avançando de forma conjunta com a equipe interna, que a Rita coordena o contrato. Nós temos uma ligação muito forte com a Sabesp, até porque a Sabesp tem um compromisso para sanear a Bacia do Verde até 2018. nós temos um grande problema na região como um todo, que é o reassentamento de muitas famílias que moram nas áreas de risco ou nas áreas junto dos córregos onde a Sabesp quer passar o coletor tronco. Esta questão está sendo equacionada em um convênio que tem Sabesp e Ceab. A operação urbana não tem a pretensão de resolver todos os problemas habitacionais da região. A gente trabalha em conjunto com os órgãos responsáveis por isso. E imaginamos, ainda não contamos, mas é um montante de pessoas muito grande a ser reassentado para poder limpar as águas que chegam ao Parque Vardes, que é a próxima. E é isso. Não é só isso. Tem muito mais. Se vocês quiserem, eu respondo depois. Muito obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.